Boquíssimas, Daquilina e Mara Não precisa Viver sonhando tanto Viver, vou fazer Demais Pra você Diz que não precisa A cara desse canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa A, a, a Tem que ser assim Pra ser do coração Não diga, não precisa A, a, a Eu já sonhei Viver, vou fazer Viver, vou fazer Viver, vou fazer É preciso A gente se amar Passar de palmas Obrigada, gente É difícil É o que é de um sonho Vamos ver Viver, vou fazer Mas viver ou sonhar Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Pra ser de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Vai, vai